Pelo amor de Jesus, tu não me faz eu corredor de aqui? B com O? Bom T com A? Tá Que palavra dá? Safa Sai da minha frente, sai! Sai! Sai da minha frente, sai! Amor, fica tranquila, não precisa sofrer, relaxa, eu te ensino umas músicas de sertanejo, pagodes, tá? Eu ensaio junto com você, fica tranquila, tá linda. Tá bom, gente? Tô pensando aqui também, assim, qualquer coisa a gente liga o ar-condicionado no... Menos 30? Toca uma toca em você! Ih, como é que é isso? Né? A gente vai ir com o bem de novo.